Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Diz pra você curtir como quem gosta de futebol Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Vale a pena conferir, vai ser um jogão Ó que boa troca de passes, ó Foi boa a bola, hein? Chegou perigosamente Boa bola e o gol! Gol! Gol do Internacional! Logo no começo do jogo não sofreu a pressão como é natural e conseguiu abrir o placar Quando chega, chega com perigo, é uma marca desse time Marcou a falta, tá certo o juiz Chega bem de ladrão ali Moledo Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque E ganha o arremesso lateral Bola foi boa Bola foi boa Gingo cruzou Fim do primeiro tempo 1 a 0 a 0 no placar Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Matheus Jussa Matheus Jussa Patrick Tenta jogada pela esquerda Thiago Galhardo Chegou perigosamente E chuta pra fora E ele bateu bem Consciente Fez o que tinha que ser feito Deu azar Outra bola lançada Vai na passe do lançamento Conseguiu levar pro fundo Faz o cruzamento Gola perigosa Que ganheira Boa 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 Bo 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 E neste momento o árbitro